Ontem O que ele quis Meus braços abertos ficarão E ainda estão assim E vão continuar Até um dia Vê-lo regressar Posso pensar O que o mundo lhe tem Preparado Sempre rações tem passado E tudo porquê Falsos amigos Por aí Conselhos vazios Mas cheios De palavras vãs Que grande ilusão Mentiram ao seu Jovem coração Mas nunca é tarde não Sai da escuridão Alô no dia Nova manhã A mesma casa tem Portas abertas Pessoas certas Amigos e irmãs Amigos e irmãs Parece sonho mas nem a distância me engana O coração O coração de quem ama Não pode esquecer Seus passos fracos Tropeções Seus olhos rebrilham e choram Pai eu sei que errei Mas vim para acertar Mas vim para acertar Permita-me de novo aqui ficar Mas só lamento que onde passei via muitos Filhos sem rumo sem teto e carentes de amor Que o Senhor Que o Senhor lhes dê a mão Lhes mostre de novo o caminho Para um renascer Um novo proceder Na mais perfeita e bela comunhão Nunca é tarde não Sai da escuridão Amor no dia Nova manhã A mesma casa tem Portas abertas Pessoas certas Amigos e irmãs Nunca é tarde não Sai da escuridão A novo dia A nova manhã A mesma casa tem Portas abertas Pessoas certas Amigos e irmãs Amigos e irmãs Obrigado.